Oi, é como, é como, é como é, é como, chegou a banda de todas as comunidades, rapaziada É o Amorão de Papo Leandro, vambora Machuca vagabundo, machuca vagabundo, machuca vagabundo E foi, amore Machucar vagabundo, machuca vagabundo Iiii É como, como é, é como, é como, é como, é como Coração de vagabundo, vai te dar solado o pé Vagabundo vai te machucar, vem tu Vagabundo vai te machucar, vai te machucar Reparei novinho, vagabundo vai te machucar Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Oi, vai começar a história Patricinho vagabundo Vai começar a história Patricinho vagabundo Nós não vive, filme, bate aqui, se chama, é broto Nós não vive, filme, bate aqui, se vê na rua Cuidado novinha pra não se machucar O vagabundo vai te machucar O vagabundo vai te machucar Vai te machucar O vagabundo vai te machucar Eu sou patricinha Mas não considero o me amarro Na vida no vagabundo Na favela Eu sou patricinha Mas não considero o me amarro Na vida no vagabundo Van a machucar Vem a holy Ai, ai Na pretende em bodo, bodo Faça minha posta Ai, ai Na pretende em bodo, bodo Faça minha posta Ai, ai Na pretende em bodo, bronquete Faça minha posta Ai, ai Vem Kinanjar Aqui sou o cara O imediato super Muito bom, Cabo Unido Faz o novo Não vá, não vá Não vá, não vá Não vá, não vá Pode machucar Jaguei Não vá, não vá Vai se machucar Vai se machucar Não vá, não vá Não vá, não vá A burra vai se machucar Contra a lenda, contra a lenda Contra a lenda sua Contra a lenda sua B suspo B da burra B da burra Tô falando a sua B suspo É violeta, contrabaixo, controlando Controlar da sua força E é o swing da guitarra, contra lendo, contra lendo, contra lendo Controlando a sua força Controlando a sua força E arraixa todo mundo A novinha subindo tanto do meu carro Vai, vai, acaba com tudo Acaba com, acaba novinha Acabe novinha com tudo, vai A banda de todos os paredões E se rechegue, boca bonita Acaba com tudo Acaba com tudo Acaba com tudo, acaba com tudo Deixa o grube Deixa a novinha 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 Pois é o seu feliz A violeta, contrabaixo, controlando Controlando a sua força Enrique, fala pra Godão Massa Controlando a sua força E controlando, 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 controlando Controlando a sua força A banda, 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 banda Tá novinha Boca longa, sure A banda, 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 banda Aí chega e partiu Taxo, os caras, o momento Que mete e laca dentro Que vai você se apaixonar